A Moreninha tá fazendo... Roda o VT! A Moreninha abriu o horário das seis em outubro de 75. No colorido da abertura, uma senha visual para uma viagem ao romantismo do século XIX. Nívia Maria marcou época como a protagonista Carolina, a Moreninha do título. Eu? Exatamente, uma moça bela e sonhadora que ia morar em Paquetá com a avó Dona Ana, a inesquecível Enriqueta Brieba, após a perda prematura dos pais. Deus sabe o que faz. A vida é uma grande estalagem. Uns partem, outros chegam. O palpitante coração da moçoila ainda não sabia, mas já tinha dono. Augusto, Mário Cardoso, uma paixão perdida da infância. Olha, Augusto. O quê? Está vendo aquela suave ninfa sobre as pedras? Sabe quem era? Não. A Moreninha. Entre brincadeiras, namoricos, festas e passeios na ilha de Paquetá, não faltavam jovens galanteadores pelo caminho. Destaque para o sensível poeta Felipe, vivido por Marco Nanini. As mais lindas moças do Rio estão aqui presentes. Menos uma. Nem tão inocentes eram as meninas do teatro Alcazar. Natália do Vale que o diga. Essa noite eu vou cantar pensando só no senhor. Outra personagem que deixou saudade foi Dona Violante, Célia Biar, sempre de acordo com a época e suas soluções. Vou internar você no colégio de freiras. A adaptação livre de Marcos Rei para o romance de Joaquim Manuel de Macedo trazia também o drama social da escravidão e seus guerreiros abolicionistas. Uma luta vitoriosa que teve em Simão, Haroldo de Oliveira, seu maior símbolo. Um escravo que comeu o pão que o feitor amassou, mas acabou como todo homem deve ser, livre. Como se sente em liberdade, Simão? Ainda não sei, Dona Joana. Só sinto que as árvores são mais verdes e que o azul do céu e do mar é muito mais bonito. O letrado escravo Tobias, Sidney Marques, também ganhou sua carta de alforria e foi ser goste na vida como ator do teatro Alcazar. Eu vou ser ator, Duda. Eu vou poder ir para o Alcazar, Simão. E livres para amar, Augusto e Carolina selaram seu grande amor sob as bênçãos do céu azul de Paquetá, onde o caminho das pedras é sempre romântico. Há 25 anos, direto do Túnel do Tempo. Há 25 anos, direto do céu azul de Paquetá e Carolina selaram seu grande amor sob as bênçãos do céu azul de Paquetá.